Oi gente, tudo bom com vocês? O que que eu falei? Vamos gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje a gente vai estar gravando mais um vídeo de Rapaquinho Life Então nós vamos gravar mais um vídeo Já vem com o Life aqui pra vocês Então não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações pra um vídeo no vídeo do canal E compartilhar com todos os seus Amigos e familiares De toda a sua família Então bora lá pro vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como vocês conseguirem Avacões Não muito fácil, mas fácil Simples e você consegue em um dia Não precisa esperar Nem 24 horas pra poder conseguir É muito simples Então bora lá pro vídeo Então, bom, está aqui o vídeo E antes de tudo pra começar Se você quer ser o meu amigo Só tá pegando esse código aqui E tá colocando aqui em Adicionar código amigo E colocar TKFDL6 Que é o meu código amigo Pra ser aí o meu amigo E bom Pra você conseguir primeiramente Você precisa entrar em um mapa Porque senão você vai entrar Vocês vão vir aqui em Viajar É, então deve ser muito fácil Deve ser energito ou algo assim Não Vocês vão vir aqui em jogos Em jogos Em jogos você vai apertar Em concurso de moda Ah, Bruno Mas o concurso de moda É só você vir aqui Em concurso E pegar o concurso Não Não é isso Vocês vão vir aqui em votar E tá vendo que você tem o level Quando você passa de level Você ganha Aqui ó Pra vocês verem Aqui ó Tô no level 3 Quase acabando Nível, né Vocês vão vir em votar Vocês vão vir em comece a votar E essa caixinha vai ter que encher Até que você passe de level Vou mostrar pra vocês É assim Você tem que escolher o melhor Aí você vai ganhando Likezinhos Vocês viram que aparece pra cá E ele tá transportado pra cá Ó, like, ó, like, ó, like Vocês viram o like? Isso daqui Isso daqui que a gente Que ele vai tentar transportar Pra caixinha E vai dar pra Mais coisas pra ele Vou fazer aqui rapidinho Pra vocês E não dá pra ver nada Aqui ó Você vai escolher No melhor De todos Aí Vocês gostam de levar Aqui não esquece De comentar E nos comentários O hashtag Eu trago mais pra você 5 de maio Tá vendo que ele tá dando Tão de roxinho em volta É isso que a gente vai precisar Ó, deu tudo Aí você pode só escolher Essa Ou essa Porque essa daqui do meio Gente, ela só vem Coisa meio que ruim, sabe Aí você vai ganhar XP Pra passar de level Você pode apertar aqui Ó Pra você ver se você tá passando de level Viu que aumentou um pouquinho? Então eu vou continuar com vocês aqui Bem rápido 5 de maio Fazer bem rapidinho pra vocês Mas é isso que vocês tem que fazer E quando você vai passando de level Você ganha Entre 200 ou 500 reais Eu acho Vamos ver quanto que eu vou ganhar Ou se eu vou ganhar algum presente Não sei A gente vai ficar grande um pouquinho Porque eu tô mostrando pra vocês aqui Mais ou menos Como é que é E na hora que a caixinha tiver Mais ou menos Eu volto com vocês Vem aqui gente A recompensa Ah meu Deus Eu ganhei um Então gente Eu já volto com vocês Na hora que a caixa estiver mais cheia Prontinho gente A caixinha aqui já voltou Sem XP Vamos ver É gente A gente tem que voltar Até conseguir Vamos Vamos vir pra cá Eita Ó gente Acho que eu não vou passar hoje Olha o pouquinho Na hora que eu chegar Mais ou menos Perto Aí por aí Daqui de nível de moda Eu volto com vocês E bom gente Vou ter só Anunciando pra vocês Eu tô participando Desse concurso aqui Cores vivas Se vocês me acharem Por favor Tô de arco-íris E olha gente Eu tô quase passando De level Aqui ó Então eu vou tentar Fazer o mesmo pouquinho Com vocês Eu queria tanto Que eu aparecesse aqui Gente Pra eu votar em mim próprio Mas eu vou continuar Aqui tá Voltando aqui Vou continuar aqui Vou votando Voltando Pra gente Acontecer né Bom gente Mais ou menos Uma hora aí Quando eu Pelo menos Me achar aqui Ou Passar de level Eu volto com vocês Bom gente Tá quase Olha Eu sei que era pra votar Mas olha ali Gente Tá muito pouco Eu vou tentar Abrir mais alguns Pra vocês Pra vocês Verem que existe De dinheiro Vou mostrar pra vocês Só que aí gente Não tem que esperar Aqui ó Gente Ele vai tá dando Aqui não é por causa Da internet Também é da internet Mas é que ele faz Isso em alguns Alguns concursos de moda O meu Ele sempre buga Então me perdoem Me perdoem Se a minha volta Vai baixa Também É um momento Alta Não sei né Porque agora Eu tô falando Pé de onde tem Onde dá o áudio Olha Ele fala que esse concurso Não sei o que Vai demorar demais ainda Pra pegar esse presente Meu Deus do céu Na hora que o presente Vai quase acabando Eu volto com vocês Bom gente Então a gente já tá voltando aqui Vamos voltar a última vez Vamos ver aqui Vou pegar essa caixinha Vamos ver se eu passei de level Ó gente Cinco E eu falei pra vocês Tá aí Um novo método De vocês estarem ganhando Apesar de aumentar O negócio Você ganha dinheiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar as minhas notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal E agora Eu tô com 800 reais Tá vendo Aqui aí gente 800 Deixa eu mostrar pra vocês 896 Um beijo pra vocês Tchau Eita Não é isso que eu vou estar Tchau